Música Foi dada a largada para a 6ª edição do Propaganderia, mostra competitiva de peças publicitárias da Unisinos. Concorre em trabalhos produzidos pelos alunos nas seguintes disciplinas. Redação em Publicidade 1 e 2, Projeto Experimental 1, Produção em Áudio, Atendimento em Publicidade, Fotografia Publicitária, Produção em Imagem, Direção de Arte, Direção de Arte Avançada e Expressão Gráfica. Os trabalhos estão expostos no saguão das Ciências da Comunicação e foram avaliados por um grupo de jurados composto pela coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da Unisinos, Ania Revelion, e por profissionais do mercado. Então eu acho que é um bom começo para quem participou desse Propaganderia, eu acho que tem um bom começo para tocar adiante. Falta mais experiência, falta mais... Mas aí é mais know-how de mercado mesmo, dentro... Isso é isso, isso é só o tempo que dá, mas tem bons princípios de ideia, tem gente que tem boas coisas aí dentro. Acho que os trabalhos estão legais, eu acho que tem alguns que se sobressaem de outros. Dá para ver briefing em todos, o pessoal seguiu bastante o briefing. Produção em áudio, produção em imagem do meio, tem coisas bem legais, bem criativas. Os vencedores serão revelados no dia 13, às 20 horas, no Auditório Central da Unisinos. Na ocasião também acontece uma palestra com o publicitário Dado Schneider, com o tema Marketing para as classes C e D. Música 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 Música